Chefe, designer, AJ, Jonatas, Felipe, de Itajaí, Santa Catarina Chamei pra treta e tu se fez de difícil Falou que não transa, que nunca fez isso Tu tá de caô, logo de amigo Envie o vidinho, sim, os celulares da minha Envie o vidinho, sim, os celulares da minha Envie o vidinho, sim, os celulares da minha Jonatas, Felipe, de Itajaí, Santa Catarina Atenção, usuários de droga Próxima estação, Pantanal Pantanal Desembarque sentando no pão Ela faz mal de ação, vai com um e vem com outro Ela faz mal de ação, vai com um e vem com outro Cê é louco? Cê é doido Cê é louco? Cê é doido Tá ligado a Beatriz? Tá dando pro bonde outro Cê é louco? Cê é doido Tá ligado a Beatriz? Tá dando pro bonde outro Cê é louco? Cê é doido Cê é louco? Cê é doido Tá ligado a Beatriz? Tá dando pro bonde outro Cê é louco? Cê é doido Jona das Felipe, de Itajaí, SC Tá tarada essa garota querendo essa raiz Cê é doido 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 Ode Cê é doido Cê é doido Cê é de Nelson Cê é doido Mas eu já sei data fama, tu quer enganar bandido Vou fazer um vídeo seu, explana a pose amigo AJ, Jonatas Felipe, Rá, tem que respeitar Mas é que ela já fez a pose, tá de boa Já tá registrando, ela chupou Vai na minha, vai na minha Mas é que ela já fez a pose, tá de boa Já tá registrando, ela chupou Vai na minha, vai na minha Mas é que ela já fez a pose, tá de boa Já tá registrando, ela chupou Vai, 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 vai Toma a sua gostosa, vai, toma Vai, toma a sua gostosa, vai, toma Vai, toma a sua gostosa Atenção filhote Jonatas Felipe Atenção que eu já bebi Vai, toma Vai, toma a sua gostosa Mexeu com o bonde, toma A noite toda Toma, toma, vai, toma Toma, vai, toma, 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 na noite toda toma Toma, vai, toma, 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 toma